O Jesus, eu já coloco nessa conversa a nossa repórter Isadora Coelho, do SBT Ribeirão, que vai complementar com novas informações atualizadas, né? E já já eu atualizo aqui também o número de municípios e os dados de três dias de queimadas em São Paulo. Obrigado ao Jesus por enquanto, ele vai continuar acompanhando junto com a gente. E a Isadora vai falar sobre o trabalho que está sendo feito, né? Dos animais que foram feridos e recuperados, resgatados, levados para um centro de reabilitação em Ribeirão Preto. Isadora é com você. Bom dia, minha amiga. Bom dia, Dailison. Bom dia a todos. É um centro que funciona dentro do bosque aqui em Ribeirão Preto, do nosso bosque zoológico. É o centro de triagem e reabilitação de animais silvestres. É um órgão aí habilitado para isso, que funciona através do governo do Estado. Eu estou ao lado do Alexandre. Alexandre, 11 animais já foram resgatados. A gente viu que algum deles não resistiram, mas a gente vai falar de quem está aqui lutando pela vida, né? E todo o tratamento que é feito aqui dentro. Como que é quando chega um animal aqui? O que vocês fazem? Bom dia. Bom, a maioria dos animais selvagens que estão chegando vitimados de incêndios, eles passam por um processo de inalação através de oxigênio, fluido, terapia com anti-inflamatório, antibiótico, porque as vias respiratórias desses animais são muito atingidas logo no início do incêndio. Os répteis, infelizmente, são os mais vulneráveis, são animais rastejantes, anfíbios. A maioria deles não consegue sobreviver. Esse lagartinho que a gente viu chegou bem debilitado, né? É muito debilitado. Ele é um lagarto papavento. Ele é comum no Cerrado e Caatinga. E ele chegou muito desidratado também. E além desse processo de fluido-terapia, nós tivemos que também fazer uma hidratação. Estamos agora, ele está na fase aqui no nosso ambulatório. Então, está em uma fase de reabilitação. É lógico que ele vai passar por todos os exames também. Assim como o tamanduá que a gente está vendo ali, né? É, o tamanduá mirim, ele também chegou da mesma forma. Esses animais chegam, como eu disse, desidratados. Eles tiveram que gastar muita energia para se afugentar no fogo. É comum que eles chegam até em estado de uma miopatia, de estresse, porque eles têm um processo de metabolismo anaeróbico para... Infelizmente, porque eles gastam muita energia para sobreviver. A luta é pela sobrevivência mesmo. São animais arborícolas, incetívoros. Então, ele depende de cupins, de árvores para sobreviver. Então, agora está nessa fase de reabilitação também. E, tão logo, passe por todos os exames, né? Vai ficar dias aqui conosco nos CETAS. Todos os exames laboratoriais pelo setor de biologia, pelo setor de medicina veterinária, pelo setor de zootecnia, tendo todo o aporte nutricional. Tão logo ele esteja apto para a soltura, nós vamos entrar em contato com o estado, com o departamento de fauna, Silvestre, estado de São Paulo, pedindo novamente para que um laudo, né? Nós vamos emitir um laudo, vamos pedir uma motorização de soltura para que ele possa voltar novamente em ambiente natural. Quais outros animais já deram entrada por aqui? Nós tivemos anus, gambás, lagarta, mandou a bandeira, infelizmente, também já veio. Já veio em óbito, mandou a bandeira. A maioria desses animais que chegam aqui aos CETAS, infelizmente, como eu disse, chegam muito debilitados. São 11 no total que já deram entrada. A tendência é aumentar, sim, nos próximos dias, porque agora nós estamos numa fase de rescaldo, né? E fase de regeneração natural das áreas que foram degradadas. Começam a ter, pela chuva que teve na sequência, começa a ter a regeneração natural, brotos, gramíneas. Então, começam a aparecer os animais herbívoros, a exemplo de viados catingueiros, de capivaras, como também aparecem predadores desses animais e de alguns animais também que são insetívoros. Começam a surgir insetos novamente nesse ambiente. Começa a ter agora uma fase de deslocamento, que é justamente para forrageamento. Forragear é buscar alimento. E eles buscam, na verdade, não é o alimento, eles buscam a energia que é através dos alimentos. Tem animais de hábito diurno, animais de hábito noturno. O que nós vamos, o que podemos encontrar agora, animais de hábito noturno... Bom, a gente vai continuar acompanhando de perto. Já agradeço a Isadora Coelho também, ao nosso entrevistado, porque a gente quer mostrar os impactos disso na vida da população de maneira geral também, né? Porque essas fumaças aí dos incêndios dos últimos dias causam várias doenças respiratórias. E o Rodrigo Garavini vai conversar também com a especialista para contar para a gente quais impactos que tem na nossa saúde, o Garavini. Pois é, quem está aqui ao meu lado, Darlison, é o doutor Paulo Saldiva. Ele é especialista, patologista, e vai falar para a gente, doutor, a gente estava se assustando com as cenas ali, na verdade. E quais são os impactos no organismo das pessoas, doutor, sobre aquilo que a gente viu ali? Bom, primeiro, é assustador, né? Segundo, a gente vê que isso promove, você inala, isso entra dentro do pulmão, e do pulmão, essa fumaça, essas partículas, se espalham para o corpo. Vai ser traduzido, infelizmente, em aumento de doenças respiratórias e cardiovasculares. Nós temos estudos em 1830 cidades brasileiras, nos últimos 15 anos, e esses episódios estão associados com aumento de 5 a 10% da mortalidade. Quer dizer, a pessoa adoece a ponto de falecer. Num caso, isso significa que nós vamos ter, infelizmente, além dos animais e do ecossistema, nós vamos ter um grupo de pessoas mais frágeis, que são crianças e idosos, que não vão sobreviver a esse episódio. Doutor, diante disso que a gente viu, a pessoa que está inserida naquele tipo de ambiente, existe algum tipo de atividade ou ação que ela pode tomar, atitude, para pelo menos atenuar esses efeitos na saúde? É sim, é possível. Você tem que controlar melhor as doenças que você tem. Então, se você é asmático, se você é bronquítico, se você é cardíaco, você tem que ficar com um olho especial para isso. Tem que se olhar também a secreção. Secreção de olhos, secreção de nariz, secreção de boca. E procurar um aumento das... Digamos, cuidar melhor e talvez levar as unidades básicas de saúde ou unidades de pronto atendimento. Inalação, medicamentos específicos, alguma coisa nesse sentido, doutor? A inalação, sim, para ajudar a remoção dessas partículas. Então, esse é um momento que nós temos que refletir. Perfeito. Muito obrigado pelas informações. Doutor Paulo Saldiva aqui com a gente, dando dicas do que fazer diante desse tipo de situação, Darlison. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.